Olá, pessoal. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no Tele Saúde, no Clube Grande do Norte, debatendo com vocês mais um tema de grande relevância na prática clínica, na prática profissional, dos profissionais de área de saúde. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Prostazio, sou pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN. Então, o tema da minha web palestra de hoje é orientações da fisioterapia para cuidadores de idosos com lesão neurológica. Essa web de hoje, ela tem um direcionamento maior para cuidadores, né, de para cuidadores de idosos, os próprios cuidadores, esses sejam eles familiares ou cuidadores profissionais. Obviamente, isso existe em outros profissionais de saúde e queiram ter um direcionamento específico sobre essa temática, até como forma de passar a orientação para outros profissionais profissionais de saúde também e para cuidadores familiares também. Com isso, na aula de hoje, nós vamos abordar a contextualização sobre condições neurológicas nesse idoso. Desculpa o erro aqui, ortográfico. Orientações sobre mudanças de decúbito, posicionamento, mobilizações e exercícios, exercícios respiratórios básicos e transferências. Quero ressaltar que, como a temática de hoje, ela é orientações de fisioterapia para esses cuidadores, eu vou fazer uma abordagem aqui mais geral, para idosos com razões neurológicas, mas os casos específicos de cada idoso, de cada indivíduo desse, tem que ser avaliado pelo fisioterapeuta que o, avaliado de maneira mais precisa, pelo fisioterapeuta que o acompanhe ou por outros profissionais de saúde também que estejam acompanhando diretamente o caso desse paciente. Então, a fisioterapia tem o idoso. Quais são os casos aqui que está pensando de maneira geral quando se teve uma abordagem, se pensou na temática dessa aula? Casos de acidente vascular cerebral, o AVC, que é cada vez mais frequente na população. A doença de Parkinson, Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, a gente pode pegar um paciente em diferentes fases dessa doença, né? A doença de Alzheimer, que dentre as demências, que é um quadro que vem sendo cada vez mais evidente, as demências, a expectativa de vida da população ela vem aumentando. E aí, dentre as demências, a mais comum e mais conhecida é a doença de Alzheimer, que ela é uma doença também neurodegenerativa progressiva. Casos de fratura de fema, eu coloquei aqui como fratura de fema, mas idosos, de maneira geral, estão mais vulneráveis a fraturas, a quedas, né? Que essas quedas, em sua maioria, em sua maioria, em grande parte, pode levar a fraturas. Casos como artrose, artrite, que é comum, e exogios na coluna também, que é comum nesse idoso. Então, essas são as situações gerais que foram passadas para a temática dessa aula, mas isso pode se estender a qualquer idoso com condições neurológicas ou mesmo com condições ortopédicas associadas, né? Que aqui eu coloquei algumas condições ortopédicas, osteomusculares, que estão associadas ou isoladas. Então, aí vamos abranger um pouquinho mais aí. E aí, antes de dar continuidade, o que precisa ficar muito claro para você, cuidador de idoso, é a diferença entre senescência e senilidade, né? A senescência é aquele processo natural de envelhecimento do ser humano, onde ele vai convivendo com com os déficits que podem aparecer, mas de maneira natural com o avançar da idade. Já a senilidade, ela cursa com o avançar da idade, o envelhecimento, associado a algumas condições crônicas de saúde, algumas comorbidades ou doenças mesmo que podem trazer, né? que trazem repercussões para esse indivíduo, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, casos de artrose, artrite, outras doenças, outras condições neurológicas que podem ter que ir associadas. Ou seja, no caso da senescência, nós temos a situação que, ao envelhecimento, vamos dizer assim, dentro de um padrão comum, de um padrão normal, para dor sem condição patológica específica, onde aquele indivíduo cursa de maneira, com independência, nas suas atividades básicas de vida diária, né? Nas suas atividades de vida diária. Já a senilidade, pelas condições crônicas que estão associadas a esse envelhecimento, trazem repercussões que levam à diminuição da capacidade funcional desse indivíduo e dependência de outras pessoas, como, por exemplo, de um cuidador, seja ele familiar, seja ele profissional. Pensando em idosos com condições neurológicas, né? E outras condições, como citado, é comum que esse idoso com condições neurológicas, ele tenha necessidade de um acompanhamento fisioterapêutico, né? E aí, nós nos deparamos, né? Nós fisioterapeutas nos deparamos com diversas situações de idosos nessas condições. Por exemplo, é como demonstrado nessas figuras. Idosos que têm... Com diferentes faixas etárias, né? A partir de 60 anos é considerado idoso, mas a gente tem idosos mais idosos, como, por exemplo, a partir de 80 anos. Idosos que cursam com condições neurológicas que são estáveis, digamos assim. Outros que cursam com condições neurológicas que são progressivas, como Parkinson. Idosos que cursam com condições neurológicas que trazem déficits motores e outros que, além de déficits motores, causam também déficits cognitivos. E aqui são situações, né? De reabilitação, de tratamento desses pacientes no âmbito da fisioterapia, como treino de equilíbrio, controle postural na bola suíça, exercícios de alongamento, mobilidade, treino de marcha em barras paralelas, treino de marcha já com dispositivo auxílio-acomandador, casos de reabilitação, de acompanhamento dentro da fisioterapia, ou, desculpa, dentro da piscina, o que a gente chama de terapia quátrica ou hidroterapia, e que seus cuidadores, de maneira geral, costumam acompanhar esses indivíduos, esses pacientes, no seu dia a dia. Se acompanha no seu dia a dia, ele acompanha também quando ele está realizando a fisioterapia, seja em ambiente ambulatorial, em ambiente de piscina, em ambiente domiciliar. E aí, vamos chegando para a parte de orientações em si, da fisioterapia para esses cuidadores que estão acompanhando seus pacientes em relação a vários aspectos da vida desse paciente. O primeiro aspecto que nós vamos falar aqui é a mudança de decúbito, né? O que é? O que é a mudança de decúbito? Qual é a sua importância? Como fazer, né? Vamos lá. Então, a mudança de decúbito é a mudança de posição do paciente. Seja no leito, que é o que a gente fez primeiro, na sua cama, em casa, numa cadeira, numa poltrona, né? São todas as variações de posição dele. A importância de estar se mudando decúbito, de estar mudando a posição desse paciente, né? É evitar contraturas nesses pacientes, ou seja, essas contraturas são desses que acontecem, né? Nos seus tendões, nas suas articulações, diminuindo a amplitude de movimento dessas articulações. Por exemplo, no cotovelo, o paciente, ele deixa de ter a capacidade de estender o cotovelo por completo, porque tem uma contratura ali, e ele fica com a amplitude de movimento no cotovelo diminuída. Isso pode também, posteriormente, se transformar em deformidades ósseas, né? Isso pode trazer dor pra ele, de maneira geral, queixas álgicas. A importância da mudança de decúbito também é pra se evitar lesões por pressão, ou como se chama também, lesões por pressão, ou escaras, como se chamava. E essa mudança de decúbito, as mudanças de decúbito, a indicação geral é que ela seja feita a cada duas horas, né? Quando o paciente não consegue fazer essa mudança de decúbito sozinho, o cuidador tá lá pra poder ajudar, auxiliar nisso aí, e alguns pacientes, eles têm condições de fazer com a ajuda do cuidador, usando pouca ajuda desse cuidador, e tem outros pacientes que são mais dependentes da ajuda desse cuidador, porque senão ele não consegue fazer a mudança de decúbito de maneira independente. Então, aí vem a questão do posicionamento, né? Essas mudanças de decúbito, quando se muda o decúbito do paciente, tem que se colocado num posicionamento que seja o mais adequado possível. E o que é o mais adequado possível? Vai caso a caso com a situação daquele paciente e com a condição física daquele ambiente também em que ele está, né? Condições ambientais, ergonômicas da cama dele, da poltrona que ele tem acesso, uma cadeira de rodas também, né? Mas o importante desse posicionamento é que ele deve favorecer o alinhamento mais adequado do corpo possível. Então, assim, pode não ser o alinhamento ideal, mas é o mais adequado possível, como forma até de evitar dores, considerar as limitações do paciente e prevenir já algum aparecimento, como eu falei no termo, de deformidades, de contraturas, de deformidades, mesmo de queixas álgicas, ou que essas queixas álgicas piorem. Alguns exemplos, alguns exemplos eu vou colocar aqui do posicionamento em si do paciente. Então, quando o paciente está em decúbito dorsal, ou seja, o decúbito dorsal é quando o paciente está deitado, né? De barriga pra cima e o posicionamento ideal é que ele esteja com um travesseiro e esse travesseiro deixe o pescoço, a cabeça dele com o pescoço alinhado. Ou seja, a altura desse travesseiro tem que ser adequada àquele paciente. Isso vai pelo tamanho do paciente, pelo biotipo, isso faz com que o travesseiro para cada um tenha uma variação. Pra alguns pacientes um travesseiro mais alto, pra outros um travesseiro de menor espensura, desde que esteja bem alinhado como aqui na imagem, né? Essa é a eficácia do paciente. Pra alguns outros pacientes, existe um uma necessidade também de um travesseiro ou mesmo isso pode ser também lençóis dobrados, enrolados ou toalha a nível da coluna ombar ou mesmo dos joelhos pra que promova esse alinhamento. Tem alguns pacientes que em vez desse travesseiro aqui, esse último que está nas pernas, em vez de mantê-lo reto, mais adequado seja colocar aqui embaixo dos joelhos, ou seja, na fossa poplita, onde esses joelhos do paciente, eles consigam ficar um pouco flexionados, não flexionados demais, mas um pouco flexionados, certo? Isso é promover o alinhamento ideal, em decúbito do alçá. Em decúbito lateral, ou seja, quando o paciente está deitado de lado, como é que nós podemos promover esse melhor alinhamento postural? O paciente, ele deve usar travesseiros ou pode ser também lençóis dobrados ou toalhas dobradas entre as pernas, principalmente aqui na proteção do joelho. Alguns podem usar abaixo também, na perna que está em contato com a cama, também podem usar abaixo. Outros não veem essa necessidade, o mais importante são esses aqui, lençóis ou toalhas ou travesseiros entre as duas pernas. Esse último travesseiro aqui no pé, que fica entre o pé, que, repito, pode ser toalhas ou lençóis dobrados, ele fica entre o pé, a planta do pé, digamos assim, e a cabeceira, não é nem a cabeceira, é o encosto, né, final da cama, do leito, como forma desse pé aqui não ficar um pé caído, não ficar um pé quino, como a gente chama, para evitar que se façam depois contraturas a nível de tornozelo, não tem dão calcânio. Então, assim, deixa o pé mais alinhado e não deixa o pé caído. Voltando para a parte superior, esse travesseiro aqui na frente, próximo ao tórax, ajuda o membro superior que está por cima, nesse caso aqui, o membro superior esquerdo, não ficar largado na frente, no pronto, ele apoia esse membro superior na frente do travesseiro ou lençóis. E o membro superior, que aqui na figura é o direito, que está por baixo, que está em contato com a cama, ele deve estar bem relaxado, vamos ter cuidado só com essa amplitude do ombro, para que, se o paciente vier a ter dor, ele não levantar muito esse ombro, ele deixar esse ombro um pouco mais abaixo. O decúpto ventral. Eu vou mostrar aqui para vocês, cuidadores, como foram, porque alguns cuidadores às vezes dizem assim para o fisioterapeuta. Eu tento não colocar um paciente decúpto ventral, que é a barriga para baixo, de bruxos, porém, depois que ela adormece, ou então, se eu não colocar, ele não consegue adormecer, não consegue relaxar, porque é um costume que ele adquiriu durante a vida. Realmente, o decúpto ventral não é o posicionamento mais adequado. Isso não só para ideosos, e não só para pessoas com condição neurológica, para todo mundo. Por quê? Há uma rotação excessiva da cervical, né, para algumas pessoas, principalmente, que têm dificuldades respiratórias, ou já têm a respiração um pouco diminuída, como a gente pode dizer. Isso dificulta a expansão pulmonar, esse posicionamento. Muitas vezes, o paciente não fica assim com os membros inferiores, estendidos, ele flexiona muito, até abduz, abre muito o quadril, que não é bom. Então, quando estiver em decúpto ventral, se for o caso, fica ao mínimo, o menor tempo possível, e se puder deixar esses membros inferiores estendidos, melhor. Mas lembrando sempre, não é a posição mais indicada, não é o posicionamento mais adequado, né, porque isso pode trazer dores posteriormente. E aí, nesse posicionamento, vamos focar, isso eu falei de maneira geral, né, vamos focar agora para casos de AVC, casos de hemiplegia, que são muito frequentes, né, faço uma ressalva aqui sobre o quadro clínico, né, o quadro motor, né, desse paciente que sofreu AVC, que está com um quadro de hemiplegia. O que é o quadro de hemiplegia dele? É um lado todo do corpo dele que está paralisado. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho um exemplo, né, na imagem de um ser humano de costas para a gente, né, e aí ele sofreu no hemisfério cerebral esquerdo um acidente vascular cerebral, uma lesão. Como as fibras do tracto córtico espinal, elas cruzam na decursação das pirâmides que ficam no vulgo, no tronco cefálico, na região próxima à nuca. Então, esse tracto córtico espinal que vem do hemisfério cerebral esquerdo, ele cruza para o lado direito do corpo. E se o paciente sofreu um AVC no hemisfério cerebral esquerdo, significa que ele vai ter uma hemiplegia do seu lado direito do corpo. Ok? É o que está exemplificado aqui. É sempre o lado contralateral. Isso também, paciente, eu estou falando em termos motores, dificuldade motora, mas o paciente também pode ter déficit de sensibilidade ou mesmo ausência de sensibilidade nesse lado oposto ao hemisfério cerebral que sofreu o AVC. Com isso, precisamos ter atenção a esse hemicorpo que está sem movimento, sem sensibilidade ou mesmo pode ter sensibilidade em movimento, mas não de maneira normal, não de maneira completa. E aí, no decúbito dorsal, quando a gente posiciona esse paciente no decúbito dorsal, qual é a tendência, a dificuldade que esse paciente tem. Quando nós vamos tentar deixá-lo alinhado no decúbito dorsal, o paciente, ele tem dificuldade de fazer esse movimento aqui no membro superior, que é fazer, na verdade, a supinação do antebraço, colocar a palma da mão para cima, digamos assim. A tendência dele sempre é o quê? o membro superior está bem próximo ao corpo, essa palma da mão está tirada para baixo e o braço também. Só que isso pode se tornar perigoso, porque se o paciente fica com tonos diminuído, fláceo, hipotônico ou mesmo normal, pode ainda não ter tantas repercussões. Porém, a tendência do AVC, principalmente após os seis meses, quando ele entra na fase crônica, é que esse tonos vem a aumentar, ele apresenta hipertonia do tipo espástico, que vai trazer esse paciente, o membro superior desse paciente para um padrão de flexão próximo ao corpo e muitas vezes até na frente do corpo o braço fica totalmente flexível e isso facilita o quê? Facilita contraturas, deformidades, quando o paciente tem sensibilidade, ele pode sentir dor, né? E em casos extremos dificulta até a higienização da mão, do cotovelo, né? da região cubital. Então, o que nós devemos preconizar nesse posicionamento é deixar o alinhado como está aqui na figura, trazendo ele para a rotação externa e para a supinação do antebraço, palma da mão para cima. Mesmo que ele ainda não esteja nesse padrão, trazendo para a linha medial do corpo, mas o ideal é que eu já coloque, eu como cuidador, já coloque nessa posição para evitar um padrão errôneo que o AVC tende a trazer. no membro inferior, qual é a tendência? Quando eu vou tentar posicionar o membro inferior desse paciente fletido, como está aqui nessa posição, na hora que o cuidador solta, esse membro solta, estava segurando no joelho, na perna no joelho, no tec solta, ele tende a cair, ele tende a estender e a cair para fora em abdução, ou seja, ele tem dificuldade de manter ele alinhado nessa posição aqui fletida e trazer para essa rotação e é isso que a gente tenta preconizar. Nessa posição exata, não é confortável se ele estiver repousando ou mesmo se ele quiser dormir, mas a gente pode pegar esse travesseiro que está aqui e colocar abaixo da força popita, ou seja, ele não fica tão fletido como está aqui, ele fica um pouco mais abaixo, mas ele não fica completamente estendido, a gente deixa esse joelho ainda em um padrão de flexão, um pouquinho dobrado, por quê? Porque o AVC vai tender a levá-lo sempre para a extensão completa de joelho que vai dificultar a marcha dele, o andar dele na frente quando ele estiver sendo reabilitado e vai tender a deixar esse pé caído e a gente tem que evitar esse pé caído. No decúbito lateral nós temos dois posicionamentos, o decúbito lateral sobre o lado sadio e sobre o lado acometido. Sobre o lado sadio que está essa figura e aqui está representado o seguinte, o paciente ele deve o lado sadio e o lado que está embaixo em contato com a cama. Então, o lado comprometido que está aqui por cima, como ele tem uma tendência a flexão no membro superior, eu tenho que deixar ele ficar completamente estendido, aberto, palma da mão aberta, cotovelo estendido, ter cuidado com o ombro só para não ficar muito elevado e no membro inferior que está claro aqui na figura, mas a ideia aqui é mostrar o seguinte, teve os travesseiros para apoiar aqui no joelho, embaixo, entre o membro ou outro, ou então entre esse membro comprometido, que no caso, aí é o lado direito do paciente, e evitar que esse pé fique muito caído, porque senão ele pode trazer contraturas, então deixar ele um pouco mais neutro. quando eu falo sobre o lado acometido, que não é o posicionamento mais indicado para esse paciente, porque o paciente de AVC, ele pode vir a ter o que se chama de ombro diplégico, o ombro doloroso, então quando ele deita em decúbito lateral, quando ele deita de lado, onde o lado comprometido dele, o lado afetado, o lado para baixo, que vai sustentar o peso corporal, esse ombro ou já pode doer de imediato, ou pode vir a sentir dor com o tempo, então pode ficar nesse posicionamento? Pode, mas desde que seja um tempo mínimo possível. Se o paciente já tiver o diagnóstico de ombro diplégico, ou mesmo de uma subluxação, não é indicado esse posicionamento. Caso esse posicionamento ocorra, evitar só trazer esse ombro, esse mesmo superior que está aqui estendido, no máximo a 90 graus, não botar mais acima do que a 90 graus. Lembrando do travesseiro, o papo é o membro de cima e flexão, e também não é muito indicado porque, olha só, o membro acometido afetado é o que está aí embaixo, ele está completamente estendido, que é o que o padrão do AVC traz, então isso não é bom, não é muito indicado, e o tornozelo também com o pé caído, o que não é bom. Quanto aos exercícios respiratórios, os exercícios respiratórios, pessoal, é assim, alguns pacientes têm necessidade dele, outros não têm, ou usa-se como prevenção associada a algum outro exercício motor, exercício motor, ficou feio, né? Algum outro exercício corpo, exercício corporal, que eu quero dizer, como forma já de prevenir alguns déficits pulmonares, de expansão pulmonar, que ele possa ter lá na frente. Então, os pacientes que durante a fisioterapia eles realizam em conjunto exercícios respiratórios, vão ter essa indicação, podem ter essa indicação para realizar em outros horários em casa e que o cuidador deve acompanhar. Quais são os objetivos de maneira geral desses exercícios respiratórios? Melhorar a função cardiopulmonar do indivíduo, ajudar na higiene dos brônquios, aumentar a resistência à fadiga daquele paciente para que ele tenha uma melhor resistência, ele não se canse tanto nos exercícios e nas suas atividades de vida diária, relaxar. Alguns exercícios respiratórios, sim, eles são associados com o relaxamento. Melhorar a postura daquele indivíduo, lembrando que a caixa torácica, o pulmão está na região do tronco, então, ela está muito relacionada com a postura do indivíduo. Pessoas que têm problemas na coluna, artroses, artritis, bicos de papagaio, como costumeiramente, e pernas de disco mesmo, eles têm um comprometimento também na sua mecânica pulmonar, não por condições neurológicas aí diretamente, mas por questões osteomusculares. E os exercícios respiratórios, eles também ajudam a evitar alguma outra complicação respiratória que esse paciente tenha tendência. Exemplos de exercícios de respiração, que se usa um bastão, e que está associado com outros exercícios do corpo, por exemplo, exercícios do membro superior. Para o cuidador, na fisioterapia, lá na clínica, na unidade básica de saúde, em grupo individual, esse paciente pode estar realizando o exercício com bastão. Em casa, quando o cuidador estiver em casa com aquele indivíduo, ele pode adaptar isso, por exemplo, com um cabo de vassoura. Esse exercício, ele pode ser realizado sentado, como está aqui na figura, num banco, estável, claro, pode ser realizado numa cadeira que tem encosto atrás, até porque nem todos esses pacientes idosos com condição neurológica, ele vai ter condições de realizar, ele tem condições de sentar em um banco, por exemplo, ele pode ter condições de sentar apenas numa cadeira, numa poltrona que tem encosto, ou ele pode mesmo ser realizado em pé, para as que têm condições de fazer isso aí. Qual é a ideia aqui? Começa nessa posição aqui, da esquerda, na posição, segurando o bastão com as duas mãos, se for o caso, por exemplo, de um AVC, se for o caso de um Parkinson, que ainda tem um lado mais comprometido que o outro, o fisioterapeuta costuma auxiliar no membro que está mais comprometido, e o cuidador pode fazer isso também. Segura, digamos que o membro superior direito esteja com perda de força, segurar aqui junto com o paciente nessa mão, a outra, que ele consegue tudo aqui. Então, o paciente puxa o ar pelo nariz, como a gente diz, inspira, à medida que ele inspira, ele sobe o bastão, e quando ele expira, ele solta o ar, ele desce o bastão. Esse exercício, ele deve ser realizado de maneira lenta, né, preconizado de maneira lenta para o paciente, faça uma outra ressalva, que é em relação à amplitude do ombro. Aqui, na imagem, esse indivíduo está realizando uma amplitude máxima no ombro. alguns pacientes, como o caso do AVC, com ombro amipélgico, ou mesmo, algumas vezes, o paciente de partos, que já está com alguma dor em ombro, de Alzheimer, que tem, quem tem artrose em ombro, por exemplo, ou seja, ele não tem condições de levantar, flexionar o ombro nessa amplitude completa. Então, a gente só faz o quê? Quando ele sai da posição aqui próximo ao joelho, até 90 graus de ombro, ou seja, até o bastão ficar reto na frente dele, não levantar mais do que isso. Ok? Licença, faço uma ressalva também aqui do seguinte. Doutora, e quantas séries e quantas repetições? Eu não tenho como preconizar isso aqui, porque aqui eu estou dando as orientações de maneira geral para os cuidadores. Então, exercícios desse tipo na dúvida, tirem a dúvida especificamente com o fisioterapeuta que está acompanhando aquele indivíduo que você é cuidador. Alguns pacientes fazem dois de seis, dois de oito, três de dez. Então, isso vai variando pela condição do indivíduo. Se ele realizou já outros exercícios naquele dia, se é um dia que ele está mais disposto, se é um dia que ele está mais debilitado, tudo isso deve ser considerado. Exercício de respiração diafragmática. Esse exercício, ele é usado muito para otimizar, né, a mobilidade da caixa torácica e ele é muito usado para relaxamento. é um exercício que precisa de muita concentração, de percepção corporal, de percepção da sua própria respiração, que deve ser feito atento. É tanto que pacientes em condições geológicas que tenham déficits cognitivos, é difícil eles realizarem esse exercício, porque eles precisam ter um entendimento de como é o exercício e ter a percepção da sua própria respiração. então, é difícil eles realizarem por esse motivo, não é nem que ele não tenha a capacidade física em si de inspirar e expirar. Como é a ideia desse exercício? Ele pode ser realizado em pé, sentado, ou mesmo deitado. Deitado, muitas vezes, é melhor para o paciente se concentrar mais, ter uma percepção menor. Se coloca as mãos na barriga, na sua parte mais superior, para poder ajudar nessa percepção, e o paciente começa o quê? Inspirando, puxando o ar pelo nariz. À medida que ele puxa o ar pelo nariz de maneira lenta, ele tenta o quê? Ele tenta encher a sua barriga. Ele tenta fazer com que a barriga suba, porque a barriga suba. Estender bem essa barriga de maneira lenta. Quando ele chega no seu máximo, no final da sua inspiração, aí ele começa a soprar, a soprar pela boca, a soltar o ar. À medida que ele vai soltando o ar, a barriga dele deve ir entrando. A barriga dele, que foi da computação, deve ir descendo, entrando. Para ele expulsar o ar que está em sua caixa torácica, que está no seu pulmão, o máximo que ele puder. Então, é um exercício que para usar o máximo da sua capacidade inspiratória e respiratória, o paciente deve ter um bom entendimento de como funciona o exercício e uma boa concentração naquele momento. Respirão. como é que se dá a questão do respirão? O respirão, ele é um aparelho, muito usado na fisioterapia e que ele é um aparelho assim, quando o seu custo não é elevado, então, tem como momento, quando é um paciente que usa isso de maneira frequente na fisioterapia, que o fisioterapeuta muitas vezes indica para ele comprar o seu aparelho e ele tem em casa para usar em outros horários que ele não esteja lá na fisioterapia. No caso de pacientes com condições neurólogos que precisam ser comprados em casa, o ideal é que ele seja usado de maneira individualizada, devido à higiene que é necessária desse aparelho, não ficar misturando de um paciente com o outro, quando é usado na clínica e ser devidamente higienizado. Em casa, cada paciente tem o seu. Ele é formado por três bolinhas, digamos assim, uma traqueia, ou seja, essa cânula aqui e um bucão. E ele é o respirão, um aparelho, como nós chamamos de incentivador respiratório. Ele serve para treinamento muscular respiratório, treinamento da inspiração, ou seja, daquele momento em que se puxa o ar, se puxa o ar para poder consequentemente ajudar na expansão pulmonar. Por que consequentemente? Porque ele é um exercício que através dessas bolinhas e das tágias que tem do regulador que tem aqui embaixo, ele oferece carga. Então, a carga se regula por essas bolinhas e se regula aqui embaixo. certo? E aí, se ele oferece carga, é porque ele quer trabalhar a força muscular dos músculos relacionados à respiração. Então, eu estou fazendo um treinamento muscular. A intenção dele primordial não é expansão pulmonar. Claro que se o indivíduo vai fazendo um treinamento muscular e ele vai ganhando força nos músculos da respiração, ele consequentemente pode ganhar uma expansão pulmonar. aqui exemplo de uma senhora realizando esse exercício aqui, ela tem condições de realizar ele sozinha. E o que é que deve ser dito ao paciente? O paciente, ele vai encaixar, ele segura aqui na frente ou o cuidador segura pra ele, no caso da treinamento fisioterapeuta segura pra ele e ele encaixa esse bucal bem na boca, bem encaixadinho, fecha a boca bem no bucal do respirom e ele vai o que? Ele vai inspirar, ele vai com força chupar esse bucal aqui, essa ponta. Não é soprar, ele vai chupar, ele vai inspirar. À medida que ele inspira, essas bolinhas vão subir. Como é que você cuidador vai usar naquele paciente que você acompanha? De acordo com a orientação que o fisioterapeuta dele prescreveu. prescreveu que ele usasse na resistência mínima ou sem resistência regulada aqui embaixo e que ele na hora de puxar o ar e chupar ele deve subir uma bolinha ou ele deve subir duas ou ele deve subir as três sustentar cinco segundos e depois descer. Essa orientação quem vai dar é a fisioterapeuta que o acompanha. De maneira geral, se começa levantando uma bolinha à medida que o indivíduo consegue levantar essa bolinha sustentar lá em cima e se regula para uma segunda e aumenta a resistência máxima da primeira quando está tudo ok na primeira conseguiu ali aí avança para a segunda depois se sustenta as duas porque quando avança para a segunda é porque subiu a primeira e a segunda trabalha se sustentando ali depois se evolui para a terceira e assim vai se regulando no aparelho a graduação da força para esses músculos respiratórios né então ele deve encase o cuidador por favor muito cuidado com a higiene desse aparelho e como ele deve ser usado de acordo com a prescrição para cada paciente a manobra desobstrutiva conhecida muito como tapotagem eu coloquei aqui talvez mais a título de curiosidade de como esse cuidador deve a tapotagem ela é uma técnica que ela chama atenção né quando o fisioterapeuta respiratório está aplicando naquele naquele paciente porque ela pelos barulhos não os ruídos que ela causa e porque quando o paciente está com secreção ele mobiliza essa secreção de maneira que saia mais rápido o paciente vem a tossir o posicionamento da mão deve ser esse formato de concha e o fisioterapeuta usa como essas batidas né digamos assim percussões por exemplo no tórax do paciente aqui na figura ela até colocou uma toalha um paninho para não bater diretamente nas costas não que não possa mas muitos idosos às vezes pessoas com déficit de sensibilidade a gente faz assim o fisioterapeuta essa manobra ela é feita não diretamente na região óssea mas entre por exemplo as escápulas abaixo da ilônia e a ideia é isso caso o fisioterapeuta que acompanha o paciente e esse cuidador está no dia a dia precisa de uma orientação a mais para esse cuidador fazer um caso com ele o terapeuta o fisioterapeuta vai treinar esse cuidador para realizar especificamente um dia ou outro mas de maneira geral ele é feito diretamente só pelo fisioterapeuta lembro também que para tapotagem existem contraindicações como por exemplo pacientes que apresentam cardiopatias graves eles não devem usar esse tipo de manobra e pacientes com osteoporose porque apesar da manobra não ser diretamente no osso pega regiões próximas ao osso sim e pacientes idosos eles já tem um processo de osteoporose instalado e a osteoporose protege esta grave e vem a causar fissuras ou fraturas então realmente é uma manobra que precisa de muito cuidado aí chegamos a uns exercícios que são comuns de ser feito orientado de maneira geral que são os exercícios miolipocimétricos também conhecidos como exercícios metabólicos quais são as finalidades desses exercícios melhorar a circulação sanguínea e infacta diminui o edema principalmente edema em membros inferiores que é bem comum em pacientes idosos que estão mais acamados ou pacientes que estão com déficit de mobilidade que andam pouco que ficam pouco de pé então é comum a ideia é facilitar os movimentos de mãos e de pés lembrando que no membro superior também pode acontecer por exemplo no AVC naquele membro superior que está hemiplégico que está plégico que está sem movimento se ele está sem a movimentação é comum que venha até bem principalmente amigo de magistral punho e mãos mãos e dedos e esses exercícios eles também podem ser realizados de maneira passiva o ideal é que ele seja ativo ou seja que o próprio paciente realize mas quando o paciente não tem condições não tem força suficiente para realizar o fisioterapeuta realiza e orienta os cuidadores para fazer em casa com esses com esses pacientes alguns exemplos aqui nós temos aqui no decurso do sal em cima da primeira figura representando os exercícios miolíticos cinéticos para tornozelo pé e aí o que acontece o ideal é o que o paciente deve fazer ele pode fazer com meia isso ele pode até fazer com calçado se ele estiver descalço é melhor ainda e evitar calçados que apertem esse pé porque se ele tem déficit de mobilidade o que acontece ele tende a ter um edema maior então se esse calçado já está muito justo na medida que faz o edema ele aperta mais esse pé então tira o conforto do paciente e tende a aumentar esse edema o paciente ele vai fazer que exercício ele vai fazer exercício doce flexão doce flexão e flexão plantar o que é isso? é trazer o pé para cima trazer o pé para baixo sobe e desce o pé sobe e desce o pé se tiver condições de aqui embaixo né tornozelo pé tiver travesseiros tiver aquele travesseiro em formato de de triângulo onde esse membro inferior como um todo ele possa ficar elevado melhor ainda enquanto ele realiza exercícios miolimfocinéticos porque a ação da gravidade também já vai ajudar no retorno venoso e ajuda a diminuição desse edema tá um outro tipo de exercício miolimfocinético para membro inferior é fazer esse exercício girando em vez de fazer só subindo e descendo doce flexão e flexão plantar ele faz girando o pé o tornozelo como um todo em ambos os pés né no sentido horário e no sentido anti-horário como pode também se somar né indicar o paciente que realize isso para cima e para baixo e que ele realize girando em seguida né caso o paciente não consiga realizar esses movimentos ativamente sozinho só com o cuidador supervisionando o cuidador segura o pé dele e faz junto pede para o paciente fazer e o cuidador vai auxiliando em último caso quando ele não tem movimento mesmo ali aí o cuidador faz passivamente como é que ele deve posicionar o cuidador que é como o fisioterapeuta faz ele deve usar a sua mão apoiando o que na ponta dos pés por baixo na ponta do pé chegando para os dedos para os artelhos e aí ele levanta esse pé e depois ele baixa esse pé do paciente levanta e baixa mesma coisa para o sentido girar dentro do horário e anti-horário ele tem o mesmo posicionamento ele pega na ponta dos pés mais próximos aos artigos mais próximo aos artigos e os exercícios miolinfocinéticos para as mãos para os membros superiores o mesmo movimento mão para cima e mão para baixo que seria repletindo esse movimento aqui digamos que seja essa mão que está aqui essa mão para cima essa mão para baixo para cima e para baixo ou seja é como se fosse extensão de punho e dedos e depois ele desce não faz exatamente uma flexão mas ele desce para a posição neutra de punho e dedos como está aqui na cama se ele também tiver condições de toalhas lençóis ou travesseiros que possam ficar aqui abaixo dessa mão para que essa mão esse membro fique mais elevado principalmente a parte distal punho e dedos melhor ainda porque intensifica os efeitos desse retorno venoso faz-se também girando para ambos os lados essa mão gira no centro do horário gira no centro do outro horário da mesma forma como o horário foi no pé mas adaptando para a mão gira para os dois lados e no caso da mão também se faz esses exercícios abrindo abrindo os dedos e fechando os dedos abrindo o dedo e fechando os dedos reforça o que? o paciente que não conseguir realizar esses exercícios de maneira ativa ele realiza isso aí de maneira ou ativo assistido pelo cuidador fechou assistente ou é completamente pacífico um exemplo comum o paciente que sofreu um AVC ou um paciente de Alzheimer em uma fase mais avançada ele consegue realizar mas de maneira não completa então o paciente vai o cuidador vai e ajuda auxiliando esse movimento mas sempre fica solicitando ao paciente que ele tente realizar sozinho porém o cuidador está auxiliando no caso do AVC onde uma mão pode conseguir fazer que é o lado que está sabio e o outra mão não porque é o lado hemipléstico está sem movimento ou está com movimento fraco um hemiparético então o cuidador auxilia nesse membro que está sem força no membro que está com força normal o paciente realiza sozinho massagem nos pés pode ser algo muito benéfico para os pacientes relaxantes pode ajudar na hora desse paciente à noite dormir pode ajudar ele a se desligar um pouco de outras atividades de preocupações que ele possa ter preocupações com a condição de saúde então como mostra essas figuras que o cuidador ele pode apoia uma mão no tornozelo que é o canhão do paciente com a outra mão ele pega ele faz o contato na parte mais anterior do pé próximo aos artelhos e vai girando esse tornozelo de maneira bem lenta e passiva com a finalidade de relaxar de trazer uma massagem porque não deixa de ser também aí esse primeiro posicionamento o exercício miolifocinético que foi dito anterior mas realizado de maneira passiva a segunda que ele pode fazer é pressionar com seus polegares a planta do pé desse paciente e aí em seguida vem o que segura os 3 e 4 nos artelhos na região inferior os metatarsos e no pé como tudo isso aqui já lembra um pouco da massagem do tipo reflexologia embora não está se usando pontos específicos da reflexologia mas está trazendo regiões que podem ser dolorosas ou que podem estar em alguma região sendo mais forçada do que outra região anterior do pé do que a região posterior em caso de AVC ou às vezes no caso de Parkinson o membro inferior direita sendo mais forçado do que o membro inferior esquerdo porque o membro inferior direita é mais forte do que o esquerdo o equilíbrio está melhor desse lado quando força mais e isso pode trazer alívio para o paciente como um todo outros exercícios interessantes esse exercício é um exercício riquíssimo a fisioterapia trabalha muito com esses exercícios em suas diversas áreas trazendo algumas variações dele também aqui eu trouxe para vocês cuidadores como na sua maneira original na sua maneira clássica que é o exercício de ponte o exercício de ponte o paciente deve ficar em decúrto dorsal como está nessa posição aqui na superior na figura superior e a ideia do exercício é decúrto dorsal barriga para cima com os membros inferiores fletidos um membro não encosta no outro tem que as pernas ficarem separadas a nível do quadril nem pode abrir demais as pernas nem pode fechar demais a ponto de um joelho encostar no outro ele deve estar alinhado com o quadril os pés aqui alinhados e aí o paciente deve fazer o que? ele deve subir o quadril subir o bumbum da cama e depois descer se não tiver um travesseiro que alinha esse corpo de maneira adequada o mais ideal é realizar sem um travesseiro diretamente na cama ou no sapão ok? e aí em alguns pacientes acontece assim pacientes com condições neurológicas que tem um lado mais fraco do que o outro quando se coloca nessa posição digamos que o membro inferior direito seja mais fraco o membro inferior tende a cair esse joelho tende a abrir para fora abduzir e aí o que acontece o cuidador assim como o fisioterapeuta pode apoiar no joelho ou mesmo apoiar aqui no tornozelo o pé segurando para dar um apoio para esse pé não escorregar nem essa perna e o paciente realiza o movimento de subir e descer se esse paciente tiver condições de impedimento não tiver desco cognitivo e condições motoras a gente pede para ele ir descendo ele sobe e depois quando ele vai descer a gente pede para ele ir descendo devagar descendo primeiro a parte superior da coluna depois a parte inferior e por último chega o bumbum na cama então essa é a posição 1 essa é a posição 2 onde o paciente deve subir o bumbum e a 3 seria descer esse bumbum esse exercício é muito útil porque ele trabalha alinhamento corporal ele trabalha força de tronco de membro inferior alguns pacientes terminam ajudando também com o membro superior e mobiliza a coluna em alguns casos consegue-se mobilizar coluna também e é um tipo de exercício que ele ajuda até na higienização do paciente o paciente que consegue realizar a ponte mesmo que ele não eleve ela de maneira completa mas ajuda a troca de roupas ajuda a troca de faldas higienização que facilita muito para o cuidador o rolar o rolar é interessante e que pode ser já como uma transferência também onde por exemplo aqui a ideia do do terapeuta aqui é fazer com que esse paciente role para o seu lado direito então ele dobrou os joelhos desse paciente apoiou aqui entre seu corpo e seu membro superior o do terapeuta e aí o paciente não tem força completa para isso para fazer isso sozinho então o terapeuta também como forma de treinar para o paciente mas também de não se forçar de usar a sua mecânica corporal ele ajuda a nível de quadril alguns pacientes que já tem mais força pode ser ajudado a semear a nível de joelho então se treina ele rola para lá ele volta ele rola de novo então isso pode ser usado como um treino e isso pode ser usado na hora até de facilitar já para uma transferência na hora de sentar o paciente a mobilização ela acontece de que maneira a ideia dele a ideia é recuperar ou melhorar os movimentos perdidos prevenir contraturas deformidades mesmo lesões por pressões como disse anteriormente ativar a circulação prevenir dor por imobilismo pacientes com doenças neurológicas já mais avançadas ou que tiveram cometimento mais grave porém um grande cuidado que se deve ter caso haja dor por parte desse indivíduo ou a inflamação daquele membro ele deve ser mobilizado com muita cautela e uma amplitude de movimento mais limitada exemplos no membro superior podemos fazer esse exercício aqui o paciente ele está tentando fazer a força que lhe cabe não só contra a gravidade não tem resistência e o terapeuta vai auxiliando ou seja são exercícios que o cuidador pode dar continuidade em casa porém qual é o cuidado que eu devo ter aqui nessa amplitude de ombro tem alguns pacientes que não conseguem essa amplitude de ombro a mais porque dói ou mesmo no caso de AVC eu tenho que ter cuidado se não tem uma subluxação para os membros ainda em membro superior posso usar o exercício de abduzir e de fechar então abre o braço fecha o braço abre o braço fecha o braço fecha para a linha média aqui como um todo também cuidado sempre na amplitude de ombro mobilizando o cotovelo então deixa o membro superior do paciente apoiado na cama e o que o cuidador vai fazer segurando a nível de cotovelo e de punho porque se a gente pegar no meio do músculo mesmo no meio do braço e antebraço eu posso estimular uma hipertonia caso o paciente tenha então tem que ter muito cuidado para não aumentar a espacidade do paciente só com toque então onde a imagem aqui está tocando o terapeuta da imagem ou o cuidador da imagem é que eu faço esse exercício pode ser que eu não consiga estender esse cotovelo todo se ele já tiver alguma contratura se ele tiver dor ele disser que tem dor ou mesmo se ele fazer algum sinal de dor então eu faço em uma amplitude menor aqui para punho flexo de extensão para um lado e para o outro em membros inferiores o que é que eu tenho? eu tenho essa mobilização tentando elevar o membro inferior como um todo só que em vez de eu elevá-lo de maneira estendida todo esticado lá em cima eu vou o que? dobro e extinto dobro e extinto olha onde é que olha o cuidador onde é que deve ser o contato com o meu paciente deve ser na fossa poplita poplita ou seja embaixo do joelho e no calcanhar não pego em músculo em si para não estimular a hipertonia caso esse paciente tenha e também o posicionamento para você fica melhor certo? o esforço é menor aqui é o caso de estar fazendo o posicionamento é quase o mesmo para levantar o membro todo e diminuir e baixar lembrando respeitar amplitude de quadril principalmente se esse paciente teve fratura ou se ele tem uma artrose ou uma frita aí nesse caso também não posso confundir com alongamento existe um alongamento que é feito nessa posição que está nessa figura aqui onde alonga a cadeia posterior a parte de trás do membro inferior do paciente até em cima e o que é que acontece como é alongamento eu não fico subindo e descendo o membro do paciente eu sustento lá em cima até a amplitude que o paciente aguentar porque vai puxar a musculatura aqui atrás então não tem que ter dor tem que só sentir puxando e sustenta por é passivo o terapeuta que faz por 30 segundos 30 segundos um minuto lembrando que pode ter alguns pacientes que não tem indicação desse tipo de alongamento nas transferências o que é que eu tenho cuidado com o manuseio e com o local do corpo que eu vou tocar tenho que usar minha mecânica corporal como terapeuta como cuidador para que eu me poupe também no dia a dia no meu exercício profissional e sempre tentando fazer o paciente participar o máximo possível seu João nós vamos transferir nós vamos sair da cama para a cadeira ou da cadeira para a cama o senhor me ajude faço o máximo de força que o senhor poder isso serve de treino para o paciente serve para ele se só tornar mais ativo se tornar mais independente mesmo que você como cuidador ainda esteja fazendo o maior esforço a maior parte do movimento chama atenção aqui para o posicionamento aqui olha só isso é o terapeuta o cuidador ele estabiliza os joelhos dele com os joelhos do paciente porque essas pernas ou um dos membros inferiores pode estar fraco e o posicionamento do paciente como conseguir abraçar segurar atrás do seu pescoço se for um paciente de AVC por exemplo em que o membro não tenha força só posiciona aqui mas ele obviamente só vai fazer força com um dos membros e o seu posicionamento de terapeuta de cuidador está aqui as mãos por baixo do braço dele e segurando atrás apoiando a nível das escápulas baixe se agache também como forma de estabilizar o seu joelho no dele e como forma de proteger a sua coluna não dobra a sua coluna agacha dobra o joelho e aí assim a gente faz a transferência da cama para a cadeira ou da cadeira para a cama o paciente vê a estabilização de joelho com joelho joga o peso do paciente como fosse para você para o seu corpo para que você use a sua mecânica corporal e depois quando se aproxima da cadeira você vai agachando dobrando e vai sentando o paciente aos poucos lembrando de estar com os pés bem estabilizados no chão os seus e o dedo como corrigir a postura sentada do paciente você fez a transferência o paciente sentou mas não sentou de maneira adequada ele ficou escorregado digamos assim declinado na cadeira então você vem por trás da cadeira posiciona os seus membros por baixo das axilas do paciente pede para o paciente abraçar aqui na frente ou você posiciona os membros dele aqui na frente apoiando os seus e aí que você agachando dobrando o joelho e não só a coluna você suspende você levanta o paciente para alinhar nunca levantar esse paciente por um lado só ou puxando nos membros superiores você vai forçar a sua coluna o movimento não vai sair de maneira adequada e no paciente você ainda vai forçar o membro superior dele principalmente amplitudiniota gente é isso que eu tinha a passar para vocês por hoje espero que tenha servido como orientações gerais para cuidadores que acompanham idosos ou mesmo idosos com lesões neurológicas alguma dúvida que vocês queiram temos a teleconsultoria do Telesaúde RN tem meu e-mail também no primeiro slide eu fico à disposição até mais tchau 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 Obrigado.